Ele vem descendo Pra trazer para o teu povo As ordenâncias de Deus Que hoje escrito está Mas o teu povo não quiseram esperar Moisés volta depressa que seu povo se corrompe Essa raça de víboras não querem esperar Deixa que eu resolvo e o meu fogo os consome E eu farei de ti uma nação pra me adorar Moisés volta depressa que seu povo os corrompe Essa raça de víboras não querem esperar Deixa que eu resolvo e o meu fogo os consome E eu farei de ti uma nação pra me adorar Eita irmão Não vai adorar esse bezerro de ouro Que ele não é de Deus Eu quero te dizer trazendo-o pro dia de hoje Pois tudo que acontece você quer culpar a Deus Se não fosse Moisés interceder pelo teu povo Se não fosse Moisés interceder pelo teu povo A fúria do Senhor nos consumia de uma vez Moisés desce depressa que seu povo se corrompe Essa raça de víboras não querem esperar Deixa que eu resolvo e o meu fogo os consome E eu farei de ti uma nação pra me adorar Moisés desce depressa que seu povo os corrompe Essa raça de víboras não querem esperar Deixa que eu resolvo e o meu fogo os consome E eu farei de ti uma nação pra me adorar Eita irmão Moisés está descendo hein Larga esse bezerro de ouro E venha adorar pra Deus